Bom dia, queridos filhos e filhas, nesta terça-feira, que a paz do Senhor esteja com você. Nós estamos pedindo a Deus que nos livre de todo o mal, invocando São Roque. Quero pedir a Deus, nosso Senhor, e convido você a fazer o mesmo, louvar pela saúde e pedir pelos doentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus da vida, nós colocamos nesta manhã, louvando e agradecendo o dom da saúde e pedindo por todos os nossos irmãos enfermos, Senhor. Senhor, no início deste dia nos fazemos intercessores por aqueles que despertam adoentados, fragilizados e prostrados na enfermidade. Senhor Deus da vida, esteja ao lado do leito daqueles que sofrem. Seja a esperança daqueles que estão acamados. E aqueles, Senhor, que estão em tratamento de uma doença grave, protegei-os, consola-os. No início deste dia, Senhor, rezamos pelos que cuidam dos enfermos, os cuidadores que tenham paciência, zelo e carinho. E invocamos São Roque, pedindo que ele, junto a vós, interceda por nós. São Roque, vós que não tivestes medo de se dedicar de corpo e alma aos cuidados dos doentes, pedimos, olhai pelos que sofrem. Pedimos também a nós, Senhor, protegei-nos das doenças infecciosas. Livrai-nos, Senhor, de toda a enfermidade do corpo e da alma por intercessão de São Roque. Senhor Deus, no início deste dia, eu me comprometo de agir na caridade com aqueles que sofrem. Peço e rezo por todos os que lidam com saúde. Abençoai os médicos, abençoai os enfermeiros, atendentes dos hospitais, os cuidadores dos doentes. e por aqueles que estão desenganados dos médicos, dai serenidade. Ó Deus, por intercessão de São Roque, livrai-nos das enfermidades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos do mal. Bom dia a todos. Amém.